Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de terror noturno aqui no canal. Então já para tudo que você está fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão do like, maroto, pra fortalecer o boy, beleza? Mano, estamos aqui com o meu querido Zaneteira Letekenter, manda um salve aí, Zaneteira. Que isso, mano? Sai! Que isso, brother? Sai! Meu Deus do céu. Ô, Jason, manda um salve aí. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Meu Deus do céu. Faz isso comigo não, pô. Você bata aí, eu não posso. O cara está levando o trabalho a sério, mano. Não, mano, eu não sou honesto, meu trabalhador, pode levar minha carteira. Apelou, mano, apelou. Sai nesse tempo que não te pertence. Meu Deus do céu. Eu posso me entregar aqui? Tá, não, eu não quero nem brincar, mas não, eu, eu fico acerto. Tá doido? Então é isso aí, galera, deixa o like aí, acabou o vídeo. Acabou. O negócio é o seguinte, é o Zanete que está com essa voz sinistra aí, tá ligado? Aqui na live, a gente está gravando isso ao vivo. Está sem edição nenhuma, tá ligado? Mas assiste o vídeo editado que vocês vão gostar pra caramba. Mano, Danet está de Jason e eu estou de tentar... Mano, para dentro da cidade, estou entrando, pega. Estou entrando. Estou esquecendo de nos apresentar. Galera, nós estamos aqui com... Meu Deus do céu. Eu estou com tudo desligado, velho. Fala aí o nome de cada um aí. Opa. Ô, ô, Maicon, vai. Vem, vem, vem. Continua reto, Maicon, continua reto. Continua reto? A sua direita, primeira direita, primeira direita, primeira direita. Ai, meu Deus, olha o demônio. Nossa, estou correndo. Sai fora, mais pra mim não. Aqui, P. Espera aqui, P. Espera aqui, P. Ih, foi embora. Me abandonou. O demônio está na... O demônio está na porta central. Estou aqui, olha aqui. Estou aqui. Está me dando medo, velho. Ô, Gabriel, você fica parado, mano. Vai, vai, rapaz. Aí, bora, bora. O cara vai brincar, não, velho. Ai, porra. Já era, velho. Tomei um aqui, velho. Tomei um aqui, mano. O bicho me pegou. Meu Deus do céu, velho. Que susto que eu tomei isso. É só o Matheus estar... Ô, Pepe. O bicho pegou eu aqui, mano. Ô, Matheus, vai na ponte central. O bicho pegou eu aqui, velho. Ajuda eu aqui, mano. Lá onde nós estava brincando. Pelo amor de Jesus, crie-me. Eita. Ô, velho. Vai me deixar. Eu vou me deixar aqui. Aí eu aqui, aí eu aqui. Véi, cuidado. Rapaz, está comigo pra tudo. Tá, velho. Foge, mano, que às vezes ele está fazendo casinha, velho. Eu acho que ele não está aí, de nada ele está, velho. Que medo, velho. Quem que está mais aí? Quem que está mais aí? Eu vou chamar minha mão, velho. Meu Deus do céu, não vem. Eu não estou a brincar mais, não, velho. De boato. Eu acho que... Ô, gente, 10 minutos, velho. Já se passou 3 minutos só e eu já fui pergunto. Deve me pegar mais. 2, 3, estou ferrado. Eu só vou te falar uma coisa. Linha do... Tem 2. Hã? Eu estou no supermarkt. Linha do trem. Linha do trem. 2. Só que você está percebendo que você está falando para ele também que eu estou em lado. Então, meu Deus do céu. Relaxa, ele não vai aqui. Não, não vai. Ah, não, já está aí, já. É. Valeu. Ô, Pé, você está solto ainda, né, Pé? Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Aí, pronto. Já tem 2 comigo aqui, Mac. Tem 2 comigo. Tem 2 comigo. Bora correr, galera. Bora, bora. Vai, que é sorpresa. Vai lá, pô. Eles conseguiram soltar mais alguém. Ô, velho, eu estou travado, mano. Eu estou com tanto medo, Mac. Tanto medo. Eu estou travado, velho. Nossa, ele está travando o meu, Pé. Ah, ele bateu. Corre, corre, mano. Vai, vai, vai. Ô, velho, está me dando um rapinho, Zanetti. Para com isso, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero ver o que eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver, velho. Ô, tem um farol atrás de mim, mano. Na moral. Acho que eu estou metendo é um pé da cidade. Eu estou com tanto medo que eu estou metendo é um pé da cidade. Tem um cara com um farolzinho atrás de mim, mano. Não sei se é ele. Não sei se é alguém que... Você realmente está dando medo, velho. Eu realmente estou dando medo. Ai, que susto. Ué. Achei que era vocês, velho. Faz comigo, mas não, pela amor de Deus. Calma, Dajão. É não. Nossa, eu estou chorando. Mano, tem alguém travado ainda? Tem alguém morto aí? Estou chorando. Sobe aí, Dajão. Sobe aí, Matheus. Alguém me ajudou aqui. Eu não sabia se esse bem ia dizer. Alguém me ajudou aqui. Meu Deus, que susto. Eu agradeço. É o mito, é o mito. É o mito. Esquerda, esquerda. Caramba, na moral. Ô, meu Deus do céu. Velho, eu estou com medo, velho. Estou com medo. Mano, tem alguém morto aí, velho. Todo mundo me não fala nada. Ah, eu estou parado aqui. Eu estou com medo. Cara, eu estou vivo aqui. Eu estou andando aqui. Eu estou... Eita, Bé. Está vindo alguém aqui atrás de mim. Sai! Ai! Nossa, não pegou. Não pegou. Ai, mano. Para, eu sou... Eu não estou conseguindo, velho. Eu não estou conseguindo, velho. Estou travado. O mito, vem reto, o mito. Vem reto, o mito. É reto. Mano, pelo amor de Deus, alguém me socorre aqui. É reto pra mim, velho. Mano, me socorre aqui, gente. Pelo amor de Deus. Socorre eu aqui, velho. Eu estou sozinho, mano. Estou largado nas traças. Eu não vou brincar mais. Eu não vou brincar mais. Eu não vou brincar mais. Me abre, isso aí. Eu não vou brincar mais. Vem. Eu estou... Eu não vou brincar mais. Bravo os cabelos do... Do botão, velho. Tá... Vai, tá te junto. Aqui é. Eu não vou brincar. Amor de deus O Matheus morreu já Mano, cadê o povo? Socorro, velho Socorro, socorro Pelo amor de deus Vocês vão abandonar o aqui, mano Eu fico pegando uma vez aqui Fiquei pegando uma vez Cara, ele cantando essa musiquinha Desgraça Não abandono eu não sou Amor de deus Tô só no pisciclo Aeee, po Quem quer o nome desse aqui? Vai ser o Patos procurado Agora Valeu, valeu, quem foi que tirou eu daqui? Tô aqui Tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Eu já morri É te dando, mano Eu já tô bem, já tô bem Tem alguém ruim aí Véi Véi, ainda falta dois minutos Vira a sua direita aí, vira a direita Vira a direita, rápido, rápido, direito Ainda falta dois minutos Agora vai reto, vai reto, vai reto, tudo reto, tudo reto Não faz fogo nenhum, só vai reto Vem chutado Vem chutado, chutado Falta dois minutos, mano Vem chutado, vem chutado Não Não, não Era pra continuar reto ali Pra esquerda Volta lá, volta lá Não pode ficar voltando assim não, véi Volta e vira pra direita aí Vira a direita Vira a direita Vem chutado Vem Vem Meu carro não tá nem andando, véi Aqui Bora, 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 bora Vem chutado 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 Vai Vai Vem chutado Eu não Eu não Porre Eu não 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 Corre Já pode sair já Ainda não, ainda não Falta 40 segundos, mano E ele tá na minha cola, mano pelo amor de deus ajuda eu aqui ai meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus tô morto vei falta ainda minutos ainda quando pra poder sair quando pra poder sair olha o horário ai maico olha ai 30 segundos eu to olhando aqui to no time vei morri vei quanto tempo morri vei quem será que passa? já era o microsoft? o microsoft morreu vou correr pera ai que eu to ligando tudo aqui pra ver vocês tem mais alguém? mano pelo menos foge alguém quem mais ta morto? quem mais ta morto? tem alguém que precisa ajudar? precisa de ajuda alguém? pode ir pode ir pode ir vai embora vai embora quem mais não pode ir embora vai mas dai mas... não passou ninguém meu deus do céu beck eu ja to no chilingdron ah eu morri viz morri viz morreu pepe? pode ir embora pro destino? pode ir embora pro destino? vou ir embora pro destino? sim eu morri Não se esquece que tá de mapa, bicho. Ai, meu Deus. Ô, Mike, tá bom ir embora pro destino? Pode, fica à vontade. Mas não se esquece que tá de mapa. Não se esquece que tá de mapa. Nossa, não vai chegar lá. Ai, merda. Vai. Nossa, o bicho tá aí atrás do C, velho. Nossa, vai que você consegue, vai que você consegue. Vai que você consegue. Meu carro tava muito ruim de curva, mano. Eu tava... Vai, 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 vai. Conseguiu, Rathfall? Ou não? Não, a gente pegou antes. Nossa, a gente pegou na curva, velho. Faltava 50 metros. 5 passos. Para aí, pô. Você tá andando por quê? Eu tô aqui abandonado, sozinho, triste. Uai, Gabriel Midas, você deixou o menino ali, velho? Ele fugiu? O quê? Nossa, o menino tava do seu lado aqui, velho. Ou você deixou o menino? Ai, mas ele entrou no menu de pausa. Não entra, não. Não entra mais, não. Quem saiu, não entra mais, não. Tem um Dojão vindo ali. Ô, Dojão, na curva aí tem um, velho. Sai, sai, sai. Vem, vem, eu tô acho que sou eu. Porra. Vem, vem. O Dan, pegou eu. Vem, dojão, vem, dojão também. Vem, dojão, vem, dojão. Não, matei, dojão, morreu. Dojão já era, gente. Já era. Dojão laranja? E o Rassallfote ali também. Pra mim, nem pegou mais. Tranquilo. Tá privado ainda, Matheus. Tá não. Não, eu morri já, pô. Eu morri já. Nossa, tá todo mundo morto. Tu me matou duas vezes. Matou, morreu todo mundo. Só sobrou eu. Quem que conseguiu escapar? Três vezes ou duas? Três vezes. São quantas vezes? Três vezes. Vem. Acaba de... Pus porra de toda. Tem mais alguém vividão? Pra me ajudar aqui, pelo amor de Deus? O restante já passou. Então você tá morto. Não, só passou o mito mesmo. Só passou o mito. O Rattfall eu peguei antes disso aí. Não, mas pegaram ele aqui. Mas pegaram ele depois. Não, eu peguei de volta. Quando o Doj liberou ele, eu peguei antes. O Rattfall, você é burro, hein? Pelo amor de Deus. Só passou o mito. Só passou o mito. E o Matheus eu tive que bater umas três vezes, porque ele flicou. E o pacotinho umas duas vezes, porque flicou também. Top. Então, galera. É isso. Sobreviventes foram poucos. Vamos falar primeiro o nome dos difuntos. Microsoft tentou, brigou e tentou. Tomou muito susto. Mas não tava conseguindo jogar o que tava jogando, tá ligado? Tava tenso. É, vamos ver aqui mais quem. É, psicológico. Nossa, ele atacou meu psicológico. Mortução. Microsoft. Peth morreu também. Peth virou lenda. Quem mais? Eu verrei. Quem mais? Vocês saíram da sua exposição? Já vou sair. Bande de viado. Não, pacotinho morreu. Pacotinho morreu. Rete falta também. Só passou o Gabriel mito, velho. Só uma pergunta. Quem que antes falou que o Doge foi mal da última vez? Doge? Pacotinho. É. Ah, só pra saber. Mano, então vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Não te esquece de se inscrever no canal do Zanetti. Vai estar na bolinha aqui. Fala assim, cheguei Jason. Manda assim que ele vai saber que veio desse vídeo. Show de bola. Mano, muito obrigado. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.